Fala galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes aqui trazendo mais novidades de Free Fire E as novidades não pararam por aí não, se você achou que a novidade tinha parado Lá na última atualização, que veio o personagem novo, o Hayato Que veio as mudanças no mapa da Bermuda e tudo mais Não pararam aí não galera, tem mais novidade vindo por aí Além é claro também da nova skin ali no Diamante Royale, né? Daquela personagem ali muito bacana A gente fez uns vídeos aqui no último vídeo, a gente falou a respeito daquilo Mas não parou aí não, tá? Abriu também hoje no Brasil aqui o modo zumbi oficial, né? Nos servidores brasileiros E você já jogou? Se ainda não jogou, comenta aí o que você achou desse novo modo, beleza? E eu vou estar trazendo aqui pra vocês pessoal Amanhã, provavelmente, vai lançar Amanhã, hoje é 22, 22 de março Vai lançar a nova arma Royale É essa arma aqui ó, a lua sangrenta galera Confere aí Então essa é uma das novidades que tá prevista pra lançar amanhã Dia 23 de março Já vai estar saindo aí E você já tá acompanhando aqui nesse site, nesse canal aqui do YouTube, tá? Mas se inscreve lá no canal Fala Marcelo, tá aqui embaixo Se ainda não for inscrito, também se inscreve aqui Se inscreve lá no outro, ativa as notificações Pra você não perder Me acompanha lá no Instagram Que no Instagram sempre eu coloco lá Os spoilers dos vídeos que a gente vai estar lançando aqui, beleza? Outra coisa também que saiu também Foi um vídeo aqui Do vídeo daquela skin Da nova skin lá que saiu no Diamante Royale Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também agora aqui ó Bem galera, então esse vídeo era um vídeozinho bem curto E só pra trazer essas duas novidades Comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? E o que você tá achando do modo zumbi? Tá conseguindo jogar? Comenta aqui também, valeu? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Fiquem aí, tudo isso com Deus Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto